Você sabe o que Nietzsche quis dizer com decadence? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje a gente vai falar do problema da decadência, de que fala Nietzsche usando o termo em francês decadence. Esse problema, como ele mesmo diz, teve presente desde os seus primeiros escritos. Porém, é nos seus últimos escritos que Nietzsche usa o termo decadence e dá uma nova interpretação ao conceito. Nietzsche tinha sido impactado pela leitura do livro Ensaios de Psicologia Contemporânea, escrito em 1883 pelo crítico literário francês Paul Bourget, e a partir de então ele passou a utilizar o conceito de decadence, porém de uma maneira própria. Para Nietzsche o conceito de decadence é um problema da vontade de potência. Ela é uma redução da vontade, um enfraquecimento da vontade de potência, seja ao nível de um organismo, seja ao nível da cultura. Ao nível do organismo, a decadence acontece quando os instintos brigam entre si e não se estabelece uma organização que aumenta a potência de vida, aumenta a potência de criatividade. Pelo contrário, pode ocorrer a tirania de instintos que criam uma hierarquia que diminui a potência de vida e a potência criativa. Quando Nietzsche aponta Sócrates como o primeiro decadence da história ocidental, ele não o faz para culpar Sócrates, mas antes para ter em Sócrates um personagem conceitual para narrar a história da decadence. Sócrates é aquele personagem que Nietzsche encontra para buscar situar historicamente uma irrupção, uma emergência da decadence. Nietzsche não se preocupa com o Sócrates histórico ao descrever a decadence. Nietzsche investiga um tipo, aquele que produz uma filosofia metafísica dualista, que coloca a razão acima das paixões e dos afetos, que divide o mundo em dois, o mundo verdadeiro, o mundo das aparências. Para Nietzsche, esse é um sintoma de uma vida decadente, uma vida do decadente. Aquela que precisa acreditar que a vida em si não é o bastante, que a gente vive apenas numa aparência ou simulacro de uma realidade mais verdadeira, do mundo verdadeiro. E aqui eu quero citar Nietzsche para mostrar que o problema dele não é Sócrates, o homem, mas sim o que Sócrates representa na história da cultura ocidental. Diz Nietzsche, citação, Assim, ataquei Wagner, ou, mais precisamente, a falsidade, a bastardia de instinto de nossa cultura, que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios com os grandes. Fim da citação. Além de Sócrates, Nietzsche critica e ataca o apóstolo Paulo, que criou, segundo ele, o platonismo das massas, o cristianismo, também por conta da decadence, da busca por tiranizar os instintos e impulsos do organismo e da cultura. No livro Anticristo, onde Nietzsche faz a sua crítica mais mordaz, talvez mais mordaz ao cristianismo, e liga essa crítica a Paulo, faz a crítica a Paulo como desvirtuador das ideias de Jesus e tudo mais, Nietzsche diz, citação, O cristianismo tomou partido de tudo o que é fraco, baixo, malogrado, transformou em ideal aquilo que contraria os instintos de conservação da vida forte. Fim da citação. O cristianismo via Paulo, segundo Nietzsche, deu margem para uma decadence que chega até a modernidade. E Nietzsche critica Richard Wagner nos seus últimos escritos, um ex-amigo, o compositor Richard Wagner, um ex-amigo seu que tinha se mostrado um protonazista, um nacionalista antissemita, e essa é uma das suas desavenças com Wagner, que produziu o rompimento de Nietzsche com ele. O nacionalismo alemão do século XIX era sufocante para Nietzsche, era uma cultura da decadence, porque aspirava ao idealismo e se fundava no ressentimento contra os judeus, por exemplo. Nietzsche não reclama pelo fato de se ter inimigos em si, ele reclama da produção de inimigos que advêm de uma impotência. A moral escrava precisa sempre guiar sua vida por aquilo que ela vê como inimigo. Essa é a sua impotência. Ela não busca primeiro criar para si uma vida, para a partir daí lutar contra inimigos que de fato lhe diminuem sua potência de criar e viver sua própria vida. Por isso é que Richard Wagner é impotente. O seu nacionalismo estava ligado diretamente ao antissemitismo, ao ataque a um outro, o outro judeu, em primeiro lugar, para daí dizer que era o que lhe fazia ser um bom alemão. Então, contra esse sufocamento cultural, vamos dizer assim, Nietzsche se declarava europeu mais do que alemão. Nietzsche entende os processos, tanto orgânico-fisiológicos quanto culturais, como uma luta entre forças de potência. Em alguns aforismos, ele vai também se referir ao cosmos como um todo composto por vontade de potência, até um mundo inorgânico. Ele não pensa a partir da separação entre natureza e cultura, nesse dualismo, quando ele fala em vontade de potência. Assim como ele coloca em questão o dualismo alma e corpo, tão caro a metafísica desde Platão. A decadence pode ser diagnosticada justamente numa cultura onde se dá a prioridade máxima ao controle racional do corpo, o que reflete a predominância, segundo Nietzsche, do impulso de autoconservação sobre outros impulsos e instintos de produção, de criação. Para Nietzsche, a dominância do impulso de autoconservação é um indício de um estado de escassez, de fraqueza vital. Enquanto vontade de poder ou de potência, a vida pode, inclusive, renunciar à autoconservação em favor de crescimento e criação. A decadence acontece justamente por conta de que não há muito espaço para que os impulsos que estimulam a diversificação e aumento da potência de vida e criatividade possam florescer. No livro O Caso Wagner, Nietzsche diz, citação, O que me ocupou mais profundamente foi o problema da decadence. Para isso, tive razões. Fim da citação. E, claro, essas razões estavam ligadas ao próprio florescimento de uma cultura nacionalista baseada no ressentimento e racismo, uma cultura que precisava de inimigos, mesmo que irreais, uma cultura que precisava de ideais, porque não tinha um corpo orgânico e um corpo social organizados para a potência e para a criatividade. Uma cultura dominante construída sob as égides da moral e da metafísica. Uma cultura de calúnia contra a vida. Uma cultura milenar dominante no Ocidente que passa por Platão, pelo cristianismo e pelos ideais modernos do homem moderno, marcado pela reatividade e pelo ressentimento. Uma cultura que acha que filosofia não serve para nada, porque é uma cultura onde somente os ideais caluniadores da vida, do cosmos, da natureza e do corpo, prosperam. Uma cultura da decadence, que Nietzsche diagnostica para que a gente possa sair do nivelamento de tudo por baixo. Se ele diagnostica como um processo, esse processo pode também mudar. E o diagnóstico já é parte de uma mudança. Bom, pessoal, é óbvio que isso não é tudo que se pode falar sobre decadence, porque decadence, como o próprio Nietzsche diz, atravessa todo o seu trabalho. Mas espero que isso tenha criado curiosidade em vocês de estudar sobre essa temática. Gostaria de agradecer todos os meus apoiadores no Apoia-se e em outros sites, aqui no YouTube e também no canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.